Depois de 15 anos de projeto, Dwayne Johnson faz uma declaração dizendo que Adão Negro não faz parte mais dos planos da DC, a nova DC Studios. James Gunn conversou com ele e os dois entraram em um acordo. The Rock sai, Adão Negro sai. E o que teremos em seu lugar? Como que fica então Adão Negro e o The Rock na DC? Está no ar, heróis e mais! Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. Esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais da cultura pop pra você. É, The Rock. Não foi dessa vez, né? 15 anos aí. Lançou um filme que, infelizmente, não foi tão bom quanto deveria ter sido. Nós falamos isso aqui. É, a gente falou aqui, a gente falou, né? Nós da Liga Nerdola fomos que demos a nota menor de todos, né? É. Foi 6,5. 6,5, é. 6,5. É, a gente não gostou do tom de comédia do filme. Pra muita gente da Liga Nerdola foi ótimo. Galera que deu 8, 8 e pouco. 8,5 aí. É. A gente gostou do filme, sim. Sabíamos que era um filme embrionário, que mais na frente ia melhorar as coisas e tudo mais. A gente fez aquele comparativo, Elvis, com O Homem de Ferro, pô. O Homem de Ferro, exato. O Homem de Ferro, que também, na época, não foi um filme, lá essas coisas, e que hoje... De bilheteria, de bilheteria. De bilheteria, que hoje é aclamado como um dos melhores filmes de todos. É, de super-herói, é. Da fase 1 e de todas as fases, né? Pois é, Tony. A gente já avisou aqui, a gente sabia disso, mas James Gunn entrando mudou tudo. Zaslav deu carta branca pro cara e o cara tá usando ali o poder dele. Vamos ver agora como vai ficar. Mas tem uma coisa que você tem que ver agora, cara. Exatamente nesse momento. Se você realmente se importa com o seu futuro. Você quer realmente ter capacidade de disputar no mercado de trabalho, ter um diferencial? Presta atenção nesse recado aí. Jonas Bressan tem um curso especial que você, se ainda não conhece, merece conhecer. O curso da B-Way tem a metodologia incrível que Jonas Bressan está trazendo e fazendo com que muita gente aprenda de verdade o inglês e destrave também aquelas pessoas que estavam tentando aprender e não estavam conseguindo. O Jonas Bressan, há mais de 20 anos no mercado, tem esse curso e, no final, um certificado especial pra você, pra que você possa realmente sair por aí desfrutando da capacidade incrível de saber inglês. Um abraço pro nosso querido Jonas Bressan. O link tá aqui no comentário fixado. Clica lá que você vai conhecer esse curso que é barato e eficaz, que é mais importante, beleza? Pois é, cara. Então, assim, no nosso Instagram, a gente já divulgou a nota do próprio Dwayne Johnson barra The Rock Black Adam. Se você não segue o Instagram, é ela. Se você não segue o Instagram, vai lá. Segue o Instagram, que lá as notícias são mais rápidas, né? Por conta da própria estrutura da plataforma, lá é onde as coisas rolam mais rápido e também lá no Twitter, beleza? E o Twitter é arrobaheróisemais. Bom demais, galera. Não esquece também de ir na nossa livraria, né, Elvis? Nossa livraria. Livraria, exato. Livrariaheróisemais.com.br. Lá você vai encontrar livros fantásticos. HQs também. E HQs. Jogos. Jogos, é. Muita coisa lá. Olha o Natal aí, olha o Natal. Dá uma olhada. Procura alguns jogos e... Jogos de tabuleiro, né? Promoção pra você. Promoção especial. Tem também o link da Amazon de outros produtos, livros que a gente não tem na livraria ainda. Mas vai lá que comprando você também ajuda o canal. Meus amigos apaixonados, quero dar uma tão esperada atualização sobre Adão Negro e o futuro do personagem no novo universo DC. James Gunn e eu nos conectamos. E Adão Negro não aparecerá em seu primeiro capítulo da narrativa. No entanto, DC e Seven Bucks concordaram em continuar explorando as formas mais valiosas de como Adão Negro pode ser utilizado nos próximos capítulos do multiverso da DC. James e eu nos conhecemos há anos e sempre torcemos um pelo outro para ter sucesso. E não é diferente agora. E sempre vou torcer pela DC e Marvel para vencer e vencer sempre. Vocês me conhecem, sabem que tenho a pele muito grossa e sempre podem contar comigo para ser direto com minhas palavras. Essas decisões tomadas por James e a liderança da DC representam sua visão do DCU por meio de suas lentes criativas. Após 15 anos de trabalho árduo e incansável para finalmente fazer Adão Negro, estou muito orgulhoso do filme que entregamos aos fãs ao redor do mundo. Sempre vou olhar para as reações dos fãs com tremenda gratidão, humildade e amor. Nós fomos muito bem. Aos meus fãs apaixonados, fãs de Adão Negro e o gênero de super-herói, amo todos vocês. Obrigado e vou sempre ouvir vocês e fazer meu melhor para entregar e entretê-los. Que mês infernal! Agora todos nós precisamos de alguma teremana. Tenha uma semana produtiva e boas festas para vocês e suas famílias. Ou seja, ele realmente teve uma semana infernal, tanto ele como os fãs de Henry Cavill, que semana passada foi demitido também, né? Foi dispensado. É, foi dispensado. Foi dispensado pelo James Gunn. Essa conversa que eles tiveram aí, ele disse que se conectou com o James Gunn e já conhece o James Gunn já há muito tempo. Isso aqui é profissionalismo, sabe, cara? Profissionalismo. Mas no fundo esse cara está a pé da vida. Claro, pô, claro. Um está estragando o negócio do outro. 15 anos para entregar o Adão Negro e foi um filme bom. Poderia ser melhor? Poderia. O Adão Negro teve o problema de ser lançado num período conturbado da DC. No apagar das luzes do universo que o Snyder construiu. Ele foi construído no universo do Snyder. Com ramada. Com ramada e tudo mais. Teve o maior problema. Seis anos para trazer o Henry Cavill de volta. Os fãs todos malucos pelo cara. De repente o James Gunn bota o cara para fora. Era natural o The Rock sair. Mas a gente deixa aquela pergunta de novo. E a Margot Robbie? E a Arlequina? A Gal Gadot já pegou o beco também. A Gal Gadot também. A Gal Gadot também. A notícia. Vamos fazer um outro vídeo sobre essa notícia. Confirmando aqui. Certo? A gente já está investigando. Mas ela praticamente está fora também. Praticamente está fora. Ninguém trabalhou com o Gunn ainda. Mas a Margot já trabalhou. A Margot e também o John Cena. E o John Cena. Já trabalharam com ele. Então resta saber o que tem na mente do James Gunn para dispensar o Henry Cavill. Dispensar também agora o The Rock. The Rock. Dois astros. Duas testosteronas. Ou o The Rock muito acima ainda do Henry Cavill. Muito acima ainda. É. Muito acima ainda. Cara. Se dispensou o The Rock e não dispensar a Margot Robbie. Dispensou o Henry Cavill. Não dispensar o John Cena. Cara. Sério mesmo. DC. Vocês merecem o flop. Merece o flop grandão mesmo. Porque a gente falou aqui, beleza, querem fazer um universo do zero? Do zero é do zero. A gente aceita. Como fãs, a gente aceita. Ficamos tristes pelo Henry Cavill. Agora pelo The Rock. Beleza. Mas começa do zero. E começa do zero. Parece, Tony. Dizem aí os rumores que ele vai manter a Margot Robbie e o John Cena. E aí, meu querido herói. O que você vai dizer aí? Margot Robbie como Arlequina caquética e o restante tudo novinho. Exatamente. O John Cena como pacificador e o restante tudo novinho. Exatamente. Vamos ter... Como é que vai ser aquela cena lá, final do John Cena lá, do pacificador. Aquela cena final que aparece a Liga da Justiça. Ah, Gal Gadot tá lá. Tá lá o Momoa e o Ezra Milho. O que ele vai fazer com aquilo? Meus queridos heróis, o bicho tá pegando na DC mais uma vez. Que empresa desorganizada. Parece que tem uma maldição, alguma coisa ali, cara. É, cara. Eu tô vendo tudo de novo. Eu tô vendo tudo de novo desde a época lá da Liga da Justiça. Tony. Onde começaram a fazer três Batmans. Onde começaram a fazer um monte de personagem aí. Tony, o The Rock sabia disso. Tanto é que ele não conectou o filme de Adão Negro com o universo do Snyder, cara. Com exceção do Superman, né? Não, mas aquele Superman... Já era rebootado. Na mente do The Rock ali já era um reboot. De todo mundo, Tony. De todo mundo, aquele Superman já era um reboot. Ele não tinha ligação. Ah, mas é o mesmo ator. Tudo bem, não tem problema. Na nossa cabeça não teria problema começar do zero com o Henry Cavill. Cara, um ator agora. Fazer o Superman adulto tem que ser muito foda. E o J.J. Abrams sabe disso. E o outro imbecil do Tanner Hitchcock sabem disso. Por isso o James Gunn vai fazer um Superman Superboy. Superman jovem. E o J.J. Abrams com o Tanner Hitchcock vão fazer o Superman negro. pra tirar da nossa cabeça o que a gente queria, que era o Henry Cavill. Esses caras são inteligentes, cara. Vamos lá, meus queridos heróis. Tipo assim, a inteligência maliciosa. É. Que serve pro mal, né? Eu entendi. Aquela inteligência que só beneficiam a eles. Será que James Gunn vai ser tão megalomaníaco de escrever tudo e manter os caras que ele já trabalhou com ele? Os caras, as caras, né? Mago Robbins, as pessoas que trabalham com ele. Trazer Amanda Vala. Amanda Vala. Amanda Vala. Tony, e... Trazer uma série da Amanda Vala pra quê? E outra coisa, cara. O Esquadrão Suicida do James Gunn foi um flopzão gigantesco que a galera não fala. Por quê? Porque gosta do James Gunn. E outra coisa. Muita gente também passava meio pano porque, poxa, não, cara. Foi melhorzinho que o primeiro. Vamos torcer que as coisas melhorem e tal. Mas, bicho, eu, sinceramente, pensava que o James Gunn ia se limitar a estruturar o universo como presidente, mas não. Cara... Vai ser roteirista. Como o Tony falou. Megalomaniaco. Vai ser roteirista. Megalomaniaco. De repente pode até dirigir filmes aí, vai dar um problemaço. Vai dar um problemaço. Vamos aguardar, meus queridos heróis. A gente torce pro melhor, mas do jeito que a gente tá vendo só vai vir o pior. Um abraço do Tony. E um abraço do Elvis. Deixe seu comentário. Não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau. Está no ar, heróis e mais.